Silêncio! Senhoras e senhores, vamos passar para a próxima instrução. Os quatro, silêncio, silêncio. Os quatro que não fizeram, vão assumir a ponta da próxima patrulha. Vamos usar mais quatro entre os guerreiros aqui, entre os caveiras, para compor a retaguarda. Entendido? Caveira! Vamos lá. Opa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL